Fala galera JohnGames beleza com mais uma vídeo aula aqui galera pra vocês trazendo aqui uma probleminha aí de tv que não liga entendeu essa é uma LG tá e como no meu vídeo anteriores eu mostro pra galera né a fonte primária né a parte da fonte a primária e depois a secundária fazendo os testes de procedimento aí tá é esse vídeo galera é mais pra ajudar a galera aqui porra tá aí começando na eletrônica gosta de eletrônica então e tá fazendo um curso ou eletro técnico sei lá entendeu e muito importante para a galera aqui que que tá começando né ver uma uma vídeo aula dessa e tal para ter uma base vai entendeu e com isso eu vou vou mostrar o procedimento aqui pra galera como eu resolvi essa bronca da televisão primeiramente é o seguinte ela ela liga ó vou colocar meu irmão aqui vem no standby ligou liguei no power ó ela gera e morre entendeu isso aí primeiramente galera vamos ver se tá matando a fonte na parte primária né o capacitor 803 eu vou pegar o multímetro aqui na escala de continuar na escala de DC né contínua né corrente e fazer o procedimento aqui de teste entendeu a escala de 200 volts tá tá dando 176 volts a mostrar pra vocês agora lá no multímetro não sei se dá pra ver legal olha lá ó vou colocar aqui a ponteira ó beleza vamos descartar ou seja como eu sempre digo nos meus vídeos né vamos descartar toda essa parte aí ó tá está pintada aí ó entendeu descartar ou seja vamos passar para a parte secundária da fonte ou seja depois daqui pra lá do trafo informador vocês vão ver checar essas tensões aqui ó a tensão do mais B e um 9 volts beleza só isso e depois as demais que só vai só vai só vai pegar essas tensões depois que atrasão gerar né galera entendeu ver se não vem não tem outra bronca depois dessa galera galera é o seguinte é você vai pegar o capa você vai pegar aqui no capacitor o C814 é o mais B beleza você vai pegar aqui a ponteira tá e vai medir ele aqui ó deixa eu ver se eu coloco lá no vídeo bacana aqui ó entendeu sendo que era pra ter a tensão de 110 volts aqui no meu em cima do meu do meu meu capacitor do filtro aqui né do mais B tá tá galera eu já matei essa bronca tá a dica aqui é você vem no mais B verifica toda essa área do mais B tá mas a dica que eu dou mesmo é aqui ó deixa eu recuar mais aqui a câmera e olha ó o que é 402 ele ele tem que ter aí a tensão de de 110 volts né do mais B tem que chegar a tensão aí no coletor dele aí tá você pega aqui entre emissor e o coletor tem que dar a nossa tensão e não tem nada aí ó entendeu não tem nada e a televisão está ligada né qual procedimento como eu matei essa bronca aí você vai você vai desligar a televisão da tomada entendeu e você e você vai pegar aqui ó deixa eu ver se dá pra mim tirar ele aqui com calma sem bater na minha câmera e pronto tá o que eu fiz tipo levantei a perna dele só fiz desprender a perna dele da placa e com isso você vai verificar com a telhona desligada se ele está em curto entendeu sendo que esse aí eu sei que não tá em curto tá mas você vai colocar lá na escala de diodo e vai testar ele pra ver se tá em curto entendeu eu não vou fazer isso porque ele não tá em curto eu sei que ele não tá em curto eu só fiz mesmo remover aqui a perninha dele aqui vou só ver se ele está bem solto da placa e aí e aí o pac direitinho beleza e aí o sol testar aqui pra ver se tá dando continuidade da do ponto aqui pra cá não não tá encostando ó só fiz remover ele da placa tá só o coletor tá o que eu vou fazer agora vou ligar a televisão pra ver o que acontece mostrar aqui pra vocês como eu fiz dedo como eu fiz né desligar aqui ó vai gerar beleza tá beleza agora vamos no cara né ver se tem atenção que a gente tava querendo lá entendeu saber se realmente a bronca está nele você vai saber se é nele ou não quando você medir vai dar em curto lá só que eu tô logo dizendo pra vocês que esse não tá em curto eu vou testar agora aqui em cima do capacitor do 814 entendeu peraí deixa eu mudar mudar aqui escala descer né e vou mostrar pra vocês o que que tá dando olha aí vou mostrar no teste pra vocês meu teste tá longe agora né mas acho que dá pra mostrar olha lá vou colocar lá deixa eu inverter a ponteira aqui pra dar certinho lá sabemos que tem que dar não sei se dá pra ver legal galera olha aí ó 110 volt beleza 110 volt beleza já tem atenção pra ligar ela ou seja a bronca está na parte horizontal ou seja do coletor pra lá deixa eu voltar vou logo falar pra vocês o que é a bronca a bronca realmente está daqui pra cá ou seja esse esse ele pode estar alterado em curto entendeu é o seguinte galera como eu disse já matei essa bronca esse esse flashback aqui ó ele está com problema né vamos fazer a remoção dele fazer o procedimento tá e é isso aí vou mostrar aqui pra vocês como como eu só fiz tirar do pino 1 dele ó que vai pro coletor vai pro pino 1 né só fiz tirar aqui o e ele já vê a nossa tensão do mais de B que é 110 no caso dessa televisão aí tá esse vídeo está sendo bem bem na manha tá olha aqui ó mostrar pra vocês aqui beleza esse aqui é o nosso camarada deixa eu aumentar aqui mais a câmera pronto esse aqui é o nosso camarada tá vendo ou seja esse aqui ó é o transistor que eu que eu removi aqui ó essa perninha aqui ó que é o coletor tá ele vem aqui e vem pro playback eu só fiz tirar aqui a perna desse desse cara que faz gerar atenção né dos 110 volts que vai pra lá ele que faz gerar no caso a televisão não vai gerar mas eu só tirei a perna dele tá e eles e ele apareceu a tensão de 110 volts passa aqui pelo drive ó pá pá tá e vai morrer lá no nosso entendeu passa aqui pelo drive vem pelo terra aqui entendeu ele é a e ou seja ele vai ele vai vindo aqui pro mais B né passa pela bobina lá do playback lá e vai chegar no nosso mais B justamente que tava matando lá a tensão entendeu no caso aqui se você seguir aqui né a bobina aqui vem por aqui tudinho passa por um filtro sobe sobe entendeu até chegar no seu final da fonte aí no micro vai embora tá mas a questão é o curto o curto então o problema está no playback tá vou fazer o procedimento aí da troca agora pra vocês verem como ela vai gerar entendeu esse vídeo ele está longo mesmo mas é isso aí que eu posso fazer né entendeu eu vou só desligar aqui a tomada galera eu já tinha tirado ele tá eu só pontiei aqui só com solda aqui vou remover ele aqui tentar fazer rápido mas eu acho que não vai dar isso é chato de tirar cara muito chato o playback é muito chato de tirar entendeu se você não tiver um sugador bacana não sai legal tá rápido porque eu só pontiei ele ele vem ele 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ele já está solto. Só confirmar aqui nesse outro aqui. Vamos ver. Já tem aqui. Vamos lá. 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 É isso aí galera. Um abraço a todo YouTube. Tchau.